Como posso crer em Deus que eu não consigo ver? Como posso merecer um Pai atento que conhece minha dor? Receber perdão e alívio que eu nunca vi, que eu nunca mereci E ao me olhar esquece os erros que sempre cometi Me faz sorrir quando tudo ao meu redor me faz chorar E me levanta quando os meus fracassos me derrubam lá no chão Como posso duvidar de um Pai que me ama assim? Me faz sentir melhor quando o pior me atingiu Transforma as minhas lágrimas em gotas de esperança No que está por vir, o dia em que eu verei O Pai que hoje eu não consigo ver Mas que sempre me observou Como posso entender amor profundo assim? Como posso compreender o que a sua graça fez e faz por mim? Se estende e me alcança quando estou bem longe do meu lar Meu coração em suas mãos enxerga aquele que me faz sorrir Quando tudo ao meu redor me faz chorar E me levanta quando os meus fracassos me derrubam lá no chão Como posso duvidar de um Pai que me ama assim? Me faz sentir melhor quando o pior me atingiu Transforma as minhas lágrimas em gotas de esperança Transforma as minhas lágrimas em gotas de esperança O que está por vir, o dia em que eu verei O Pai que hoje eu não consigo ver Mas que sempre me observou Eu não preciso de evidências para crer no seu amor E não preciso de mais provas para crer Que Ele é Senhor Que Ele é Senhor Me faz sentir melhor quando o pior me atingiu Transforma as minhas lágrimas em gotas de esperança Transforma as minhas lágrimas em gotas de esperança O que está por vir, o dia em que eu verei O Pai que hoje eu não consigo ver Mas que sempre me observou O Pai que hoje eu não posso ver O Pai que hoje eu não consigo ver